O que rolou no mercado de crédito em 2021 e como o cenário mudou em 2022? Entenda? Agora no Cashless. Bora lá, Bruna. Hoje é dia de falar sobre o mercado de crédito, né? E aqui a gente termina a nossa série de três episódios sobre o relatório de economia bancária do Banco Central. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no mercado de crédito. Bom, a primeira coisa que a gente viu, 2021 foi um ano que mais uma vez cresceu, né? 2020, 2021 cresceu também. Só que dessa vez cresceu muito no segmento de pessoas físicas, né? Pessoas jurídicas tiveram o término desses programas emergenciais, né? Que começaram, na verdade, terminaram no início de 2021. E aí você acabou tendo um aumento das operações no segmento de crédito livre. Você também teve crédito direcionado, né? Teve o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e que acabou sendo um reflexo dessa grande procura por micro e pequenas empresas. Só que a gente vai ver até mais para o final, a gente vai discutir isso aqui ao longo do nosso episódio aqui no canal, o que aconteceu com a mudança da política monetária, né? Elevação da taxa Selic, aumentando o custo de crédito. Pelo menos em 2021, teve impacto ainda moderado nos prédios, porque a inadimplência ainda permaneceu em níveis históricos baixos, né? Então, esse é o cenário mais macro que a gente tem de crédito de 2021. Vamos falar aí do resto. É, e como você falou, né? Teve um 2021. 2021 foi o ano que teve a mudança da trajetória ali dos juros, da política monetária. Mas dentro de 2021 ainda, o resultado foi de crescimento forte, né? Que nem você falou, pelo segundo ano consecutivo. Com esse entendimento ali da importância do avanço da vacinação, da retomada da atividade, a mudança ali, o reflexo da melhora no cenário da pandemia. Um ponto que me chamou atenção ao longo do documento é que quando fala ali, ah, não, o aumento das operações foi mais no crédito livre e depois o crédito direcionado foi retomando, é que tem a ver com o retorno do programa do Pronamp, né? A gente já falou dele aqui, inclusive, dá pra botar o link aqui pro pessoal ver. Mas é o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Aí é sigla, né, Pronamp. Que voltou, né, ali, foi oficializado ali ao longo do ano e acabou fazendo... Primeiro teve uma queda ali no crédito direcionado, aí teve ali a afirmação ali do Pronamp, voltou, e aí conseguiu estabilizar a situação do crédito direcionado. E aí, em volume, né, essa reativação do programa, que foi no meio do ano, gerou um volume de 25 bilhões de reais em novas operações de crédito. Então, além de permitir a postergação de parcelas vencidas e tal, então isso acabou estabilizando o saldo de crédito direcionado ao longo do ano. Então ele não mexeu muito. Ele teve uma queda, ele cresceu, ficou meio que no zero a zero. Mas falando ali em números, né, o saldo total de empréstimos e financiamento, ele cresceu 16,3% no ano, sendo que em 2020 tinha sido 15,6%. Então teve um crescimento maior que o crescimento do ano anterior. E aí a mudança da política monetária fez com que só fosse sentida essa reversão ali de trajetória mais pro final. Uma coisa que chamou atenção também, né, nesse giro mais amplo ali, antes de olhar perfil, de pra quem foi, do que que mudou, é que quando olha pra crédito ampliado, né, o setor não financeiro, o saldo das dívidas chegou a 13,6 trilhões, que é uma proporção ali de mais 155% do PIB, em dezembro, né, então olhando pro ano todo, que foi um aumento de 13,9%, e aí esse foi menor do que o de 2020. Em 2020 tinha crescido 16,8%. Então já começa a aparecer ali alguma coisa da reversão da tendência dos juros. E essa divisão, né, ah, PF, PJ, a parcela concedida às pessoas jurídicas, não financeiras, era 34,7% do total, então cresceu 14,3%. Em conta de pessoas físicas, é 21,5% do total. Apesar de ser uma parcela menor, cresceu mais, foi 19,6%. Então, assim, teve um... 2021 foi um ano curioso pro mercado de crédito, porque teve esse momento de crescimento, de recuperação, retorno da atividade econômica, com uma mudança de trajetória no meio do caminho, que já começou a ser sentida, né, quando aumentou a taxa de juros ao longo do ano, já começou a sentir alguma coisa no que chega pro consumidor, então no crédito direcionado. A taxa média de juros, né, pra novos contratos, aumentou 6 pontos percentuais ao longo do ano, e ficou em 24, um pouquinho acima de 24% ao ano. No crédito livre, chegou a 33,8% ao ano, um aumento de 8 pontos percentuais e meio pra pessoa jurídica, pra pessoa física, aumentou também 8,2 pontos percentuais, pertinho, e aí isso já começou a ser sentido. Então foi um ano ali de... diferentes cenários, né, é algo interessante. É, assim, além de você ter tido esse crescimento pra pessoa física, né, que é sempre um dado interessante da gente poder analisar, é mais interessante você ver como é que ele se distribuiu, né, porque as taxas de crescimento acabaram ficando na região norte, as maiores taxas na região norte, embora a gente tenha, assim, um volume absoluto, né, São Paulo seja líder, enfim, por razões meio que óbvias. Pra ver um pouco o perfil de inadimplência, Rio de Janeiro e Pernambuco na liderança, infelizmente pra nós aqui, Cariocas, e algumas mudanças também diferentes, né, você vê, por exemplo, uma das faixas etárias que foi mais prejudicada ao longo da pandemia foi a faixa etária de 24 anos ou menos, né, teve a maior desaceleração e ela se recuperou bastante, né, foi de longe, né, a faixa que cresceu mais em 2021, meio que teve uma reversão de padrão, isso também foi um dos pontos que me chamou a atenção. Olhando um pouco agora pra pessoas jurídicas, né, primeiro você teve aí uma redução no crédito nas indústrias extrativas, né, isso foi um pouco decorrente da alta de preço das commodities, né, então você tem menos necessidade de pegar crédito e os setores que cresceram mais foram agro, né, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura, embora o comércio também tenha crescido, né, então a gente olhando aí esse cenário, você teve uma distribuição entre esses setores, né, em movimentos diferentes, né, extrativa de um lado pedindo menos, agricultura aí pedindo mais. E aí você olha também, né, logicamente, né, na participação do saldo total são as grandes empresas, né, mas você teve uma, na verdade, um crescimento de 2019 pra 2021 de pequenas e médias empresas, né, teve um avanço nessa direção, o que é algo, assim, em tese positivo, né. E aí você tem que ver qual é o perfil de crédito, né, pra pequenas e médias empresas, você tá olhando basicamente capital de giro e antecipação de recebíveis, né, então é mais ou menos nessa direção que a coisa tá acontecendo. Teve um, já teve um aumento de inadimplência, né, um percentual da carteira já tá aumentando, sobretudo pra pequenas e médias empresas, então quando a gente olha, as taxas de inadimplência, elas foram menores que em 2019, mas me parece uma situação muito peculiar de 2021 que provavelmente começa agora, e a gente viu isso em 2022, a se reverter, né, então a gente vê esse impacto, essas medidas foram focadas, né, pra você enfrentar a pandemia, né, em 2021 elas começaram a ser retiradas, a gente teve basicamente 2021 e 2020 anos atípicos, né, agora a gente começa a ver um pouco o cenário voltando a um pseudo normal. É, e aí também, além, né, de pra quem é distribuído, um dos assuntos ali de mercado de crédito que eles abordam, que a gente até já falou aqui no canal, no ano passado, quando a gente falou do Reb também, que é portabilidade, e aí pessoal, já sabe, né, pra gente continuar produzindo conteúdo, continuar comentando de um ano pro outro, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que ajuda muito, mas falando em portabilidade, quando a gente falou ano passado, ele era muito concentrado só em consignado, e ano passado ele tinha tido uma mudança ali de composição, o crédito imobiliário ganhou, participação, então começou a mudar um pouco, e aí em 2021, isso já, o cenário de 2021 já fez isso voltar pro normal, não é que nem você falou, né, que é concentrar muito em consignado, então em números gerais, né, primeiro que, em 2020, tinha caído a portabilidade de crédito, apesar dessa mudança de composição, ela tinha tido uma redução, mas em 2021 ela voltou a crescer, então ela não ultrapassou o máximo da série, que foi o que ela chegou em 2019, mas ela voltou a crescer, o que é positivo, né, então foram efetivados perto de 4,5 milhões de pedidos, uma alta de quase 20% em relação a 2020, o que é considerado positivo, né, e concentrado muito, muito, muito em consignado, ela continuou sendo a principal, movimentou 41 bilhões em portabilidade, e pra comparar, isso é quase 20% do total de concessões do consignado, então realmente a portabilidade é bastante representativa pra essa modalidade de crédito, né, mas no final do ano a portabilidade sentiu uma queda, e isso teve a ver também com a mudança na trajetória de juros, então você já vê que muda a política monetária, já vai mudando, todas as variáveis vão se mexendo, né, então, o que aconteceu? As pessoas iam movendo e fazendo portabilidade de consignado, porque elas viam oportunidade de crédito menor e de melhores condições em outras instituições, como os juros foram subindo, acabou que não fazia muito sentido, assim, as pessoas não viam incentivo pra sair de onde elas estavam, e isso acabou reduzindo ali a velocidade do uso da possibilidade de portabilidade, então teve ali uma mudança, né, no perfil, de quando as pessoas procuram ou não a portabilidade, o que aconteceu também na parte de crédito imobiliário, apesar dele ter, 2021 foi um ano, 2020, né, tinha sido um ano muito bom pra portabilidade em crédito imobiliário, porque como o juros tava numa mínima histórica, aconteceu isso, as pessoas foram buscar e ele cresceu bastante, mas, quando teve a mudança de juros, ele meio que sofreu essa diminuição também, e ela reverteu esse ganho de tendência, então, teve uma volta ao cenário de 2019, digamos assim, né, que quem é preponderou, é consignado e cresceu, mas ainda assim, apesar desse cenário mais difícil pra crédito imobiliário, foram cerca de 80 mil pedidos no ano de 2021, então, foi um aumento de 17% em relação a 2020, as efetivações superaram 25 mil contratos, então, foi um ano positivo nesse sentido, mas ele mostra uma possível tendência de que esse crescimento do crédito imobiliário em portabilidade não vai continuar por muito tempo a depender de como a política monetária avançar, né, ou mudar ao longo do tempo. Uma outra questão que eles destacaram dentro dessa lógica, né, do que a mudança da política monetária pode fazer, é que as condições de oferta de crédito pioraram, e o fator que foi preponderante pra isso foi inadimplência, a preocupação com inadimplência que, na verdade, por causa da mínima histórica, era um fator que melhorava, era um fator positivo, tava ajudando a oferta de crédito, a preocupação com a volta dela, ela ainda tá baixa, ela ainda tá em mínimas, perto da mínima histórica, mas essa possível reversão de tendência fez com que a condição de oferta de crédito piorasse, e aí, quando olha pra crédito pra consumo, a lógica é mais ou menos a mesma, o que fez a condição de crédito, de oferta de crédito ficar mais restritiva, foram critérios associados à condição de emprego, de renda, nível de comprometimento de renda, então é uma preocupação ali com o que que esse aumento de juros pode impactar nas pessoas se tornarem mais inadimplentes, algo nesse sentido, ou mais endividadas, e a de demanda também sentiu o baque, apesar de a necessidade de capital de giro, a necessidade de, com a volta da atividade econômica, expandir, ter sido favorável e ter gerado um aumento da demanda, principalmente pra mim que é pequena empresa, a taxa de juros que vinha sendo um fator positivo pra incentivar a demanda, acabou revertendo, mas aí isso é 100% esperado, é o que, né, as pessoas aumentam os juros para gerar esse efeito, ele está acontecendo, não é nada fora do que se espera de quando muda a política monetária. Mas o cenário é esse, 2021 teve resultados positivos, também portabilidade, cresceu depois de um ano de queda, teve um bom ano em crédito imobiliário, apesar de ter diminuído ali a velocidade de ganho de participação, mas a mudança na política monetária pode fazer com que esse cenário não necessariamente se sustente em 2022. Já tem evidências disso, né, porque quando a gente começa a anualizar aí em relação de setembro desse ano, setembro do ano passado, você já começa a ver uma redução, uma retração na procura de operações de crédito, né, você já começa a ver isso afetando os brasileiros, né, isso obviamente tem efeitos assimétricos, né, ele afeta mais as pessoas com renda mensal mais baixa, né, se você pegar, por exemplo, dentro das categorias que ficam entre 500 e mil reais foram os que menos buscaram recursos, então assim, isso é efeito direto da Selic, né, naturalmente você vê as linhas de crédito agora com custo mais alto, basicamente as pessoas tomam mais medo, tem mais medo de pegar esse recurso, tem mais medo de tomar crédito e se endividar de uma forma não conseguir adimplir. Isso aconteceu de uma maneira geral, né, a maioria das linhas de crédito tiveram uma redução de demanda e aí, obviamente, você vê essa distribuição de maneira diferente entre as regiões. Sudeste foi o que, digamos assim, mais caiu em relação ao ano anterior, Sul e Nordeste seguiram. Então a gente tem aí um cenário que concretiza mais ou menos esse objetivo desse arroz monetário, você viu esse impacto já em crédito e provavelmente o relatório do ano que vem já vai refletir esses dados diferentes do que foi o relato de 2021. É, e aí, como todo ano a gente comenta o Reb, quando sair o ano que vem a gente vai fazer de novo o episódio para contar para vocês o que aconteceu, o que mudou de um ano para o outro, mas para isso vocês já sabem, vocês vão ter que se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica, clica gente, valeu!